E uma ótima semana pra você que tá em casa, uma ótima tarde, vamos lá, a segundona chegou, hoje é dia de prosa na cozinha e como eu disse, se você curte queijo, fica bem ligadinho, porque olha, terrine que a gente vai fazer hoje é dos deuses e facinho, viu? Tem também recadinhos natalinos no centro de Rio Preto e o nosso amado Bora Lá Especial Natal, ok? A gente vai ver como estão as decorações em Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul, beijinho aqui da Tia Mira. Mas antes de tudo isso, vocês já sabem, pra começar a semana muito bem e economizando, a tudo d'água. A tudo d'água, a estrela da sua construção. Pois é, já estou aqui, eu sei que vocês estão sentindo falta do nosso amigo Tales de todas as segundas. Ele teve um problema ontem estomacal e intestinal e ele não pode participar do programa hoje, então a gente chamou esse moço aqui no lugar dele. Boa tarde, Mira. Acabei com você. Boa tarde. Obrigado por receber a gente mais uma vez. Surprising, melhorou? Hoje é só oferta explosiva, hoje é só coisa de louco. Para de ser mentirosa, mulher. Você estava com dor de barriga, Tales. Que dor de barriga. Estava assim, estava com dor de barriga, gente. Estava, eu sei que estava. Tudo bem, meu amigo, brincadeira. Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo? Bora lá. Muito calor no final de semana. Muito calor. Inclusive, a gente se preparou uma surpresinha explosiva aí para o final do programa. Opa, não é uma bomba não, né? Quase uma bomba. Meu Deus do céu. A oferta é bombástica, você não vai acreditar. E ó, ofertas bombásticas. Ventilador de teto de parede, é isso? Vamos lá. Tem também. Hoje nós trouxemos as três opções de ventiladores que nós temos na loja. Da marca Ventidelta, 100% nacional, fábrica de Catanduva. Nós trabalhamos com os ventiladores de parede e de coluna. Certo. E a promoção exclusivinha hoje é o ventilador de teto Ventidelta. Nós temos ele na opção toda branca, que está aqui. E nós temos ele com a ferragem preta e a pá marrom, por apenas R$ 233,90. Nossa. Excelente qualidade, protetor térmico, muito bom, um ano de garantia. A gente faz esse valor à vista em duas vezes sem juros, para você trocar o seu ventilador, fazendo barulho, não está funcionando, não está nem rodando. Então não quer gastar com outra coisa? Exatamente. Está aqui, gente. A solução está aqui. Tem que ter ventilador em casa. Tem mesmo. Barato demais para você não passar nervoso na sua casa. E é legal o de teto ou de parede, porque não pega espaço, não fica lá incomodando. E o de coluna, que você leva para onde você quiser. É esse da caixona grandona. Coluna é aquele que tem aquele ferro que você pega com o pé e leva ele onde você quiser. Repete o preço desse aqui que está muito bom? Por apenas R$ 233,90, você troca o seu ventilador da sua casa de parede. Olha só. E você aí de casa tem frete grátis para toda a nossa região? Teto. De teto. De teto. De teto. Teto. Exatamente. Esse é teto. Exatamente. E aquele? Aqui é de parede. Aqui é parede. Aqui é? Teto. A promoção é no de teto. É no de teto. R$ 233,90. Que é esse aqui, ó. Frete grátis a gente entrega na sua casa de graça. Muito bem também. E se você parar o carro na frente da loja, o Thales leva a sacolinha até o seu porta-malas que eu já vi. Eu não vou cansar de falar isso. Perfeitamente. E também, gente, esse QR Code que está aqui do ladinho do Thales, ó, te leva diretamente para os atendentes da Tudo d'Água. Lá você pode fazer orçamento. Tanto você que está começando uma obra grande, quanto você que quer comprar aí, qualquer detalhe para a sua casa tem também. Atendimento do início ao fim da obra, desde a parte da impermeabilização e a entrega sempre grátis. Não importa de onde você está assistindo a gente, se for muito longe, a gente vai montar uma carga, mas a gente vai chegar até no seu lar, a gente leva a máquina, você paga no conforto da sua casa e não cobramos nada por isso. Pode cobrar uma resistência, um chuveiro, uma torneira, a gente vai entregar. A gente só vai montar uma carga até próximo da sua residência. Essa garrafa térmica eu acho bem legal para você que trabalha na rua, para você que trabalha, sei lá, visitando alguém, algum cliente. Para você que toma chimarrão tererê. É, exatamente. Meu jardineiro tem uma dessa e ele toma aguinha fresca todos os dias que ele vai lá. E pode pôr café também, não pode não? Claro, com certeza. Pode, né? Garrafa térmica. Bonita. Mil e uma utilidades. Nós trabalhamos com a marca Invicta. Nós temos ela nas cores azul e vermelha. A tampa dela já vira o copinho. Ah, que legal. A pronta entrega na loja. Ah, lembrei daquela garrafa térmica de escola. Aquelas antigas. Ah, memória afetiva. Para você que é pedreiro, encanador, eletricista, profissional em geral, para você que quer tomar o seu tererê, o seu chimarrão, garrafa térmica, mil e uma funções, o que você precisar fazer, ela serve para você, te atende muito bem. Da marca Invicta, ela tem 90 dias de garantia. Pega aqui, ó. Nós temos as opções vermelha e azul, a pronta entrega. Muito bem. Mas cadê a bomba? Vamos lá. Primeiro, nós trouxemos este aqui hoje. Este aqui é o protetor do ar-condicionado. É a tampa, para você fechar o buraco quando você tira o ar. Certo. Nós temos este também e nós temos a moldura. Isso aqui a gente trouxe mais para apresentar para vocês, nossos clientes, talvez alguém não saiba. Molduras da marca Mix. Excelente marca, qualidade. A gente vende também reparos de válvula dessa marca, são parceiraço nosso. Então, a moldura. Se você tirou aquele ar de janela velho, feio, e está aquele buracão, você compra o tampão. Você tampa o buraco. Certo. E se você tem o ar de janela e está feio o acabamento em volta, nós temos a moldura. É sem esse eixo aqui, esse meio aqui, ele é aberto. Entendi. Certo? E agora, o bicho vai pegar. Ai, meu Deus. Dá minha garrafa aqui. Agora, pode levar para a sua casa. Tá. Agora é a oferta bombástica da Mira. Ai! A explosão da Mira. Eu falei que se ela tivesse piscina, era dela, mas ela já entregou o que ela não tem, então perdeu. Mas se você tem, você tem que aproveitar isso aqui, porque cloro está caro por aí e na Tudo d'Água você vai encontrar com preço melhor do que a internet. Exatamente. Presta atenção. Presta atenção nessa notícia. Davi, comprador da Tudo d'Água, falou assim ó, arregaça, destrói e fala para a galera. A gente sofreu, o André lascou a gente, chegou mil balde, foi todo mundo ajudar a descarregar o caminhão. De R$ 229,90 por apenas R$ 209,90. Uau! Em duas vezes, a gente entrega na sua casa e você não vai passar vergonha na sexta-feira feriada, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Aproveita esta oferta agora, combinado? Muito obrigada, seu Tales. Obrigado você de receber a gente. Espero que você melhore. Ai, mentiroso. Tchau. Tchau, vou no banheiro, tchau. A Tudo d'Água, a estrela da sua construção. E agora, prozear na cozinha. Bora pra lá. Ai, meu Deus. Já tentou descascar um tomate, picar um tomate com uma faca cega? Ó. Essa dança aqui é uma bomba. Para dançar, isso aqui é bomba. Para balançar, isso aqui é bomba. Chocolate, 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 eu só... Minha Nossa Senhora do Brigadeiro, ó. Minha chocolate, o que eu quero beber. Prozeando na cozinha, hoje eu tenho o prazer de receber o João Pimenta, personal chef. Esse cara é um doce de pessoa e cozinha maravilhosamente bem. Tudo bom, João? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, boa tarde, boa tarde a todos de casa. Você já veio uma vez, você veio fazer o quê? Você lembra, João? Foi um ceviche e um ceviche vegetariano. Hum, lembrei, lembrei. Ai, meu Deus do céu. Ó, já aproveita e já segue, viu? O João nas redes sociais pra você ficar por dentro aí dos pratos maravilhosos que ele faz. Hoje, eu já falei pro Mário Bross, do jornal, que ele vai ficar morrendo de vontade lá em Araçatuba, porque esse terrine é maravilhoso. Você pode explicar pra gente mais ou menos o que é a terrine? Que hora que a gente come o terrine num jantar, num almoço? A terrine... A terrine. É, serve como uma entrada, né, Mira? A entrada, sim, é uma entrada leve. A base dela é bem neutra, então ela serve pra várias outras bases. Você pode fazer uma terrine salgada, uma terrine até doce, uma terrine agridoce. Agora, pro final de ano, pra entrada, pra poder compor a mesa do Natal e tudo mais, é uma entrada perfeita. Porque ela vai lembrar, tipo, um patê, mas um pouco mais sofisticado. E acompanha uma torradinha, ou um pão italiano, uma ciabata, é bem bacana. Olha aí, gente, tá vendo? E o melhor, é facinho de fazer e eu não achei uma... não é caro. São ingredientes leves, realmente, e que você encontra facilmente. Vou passar pro pessoal de casa a lista de ingredientes, João. Pra você de casa tirar uma foto da sua televisão, pra você anotar direitinho aí, ó. Terrine Caprese, ele está aí em três etapas. Creme de queijo, que você vai precisar de 400 gramas de ricota e 300 de cream cheese. Mais sal, mais pimenta do rei no agosto. Depois, o molho pesto, que vai uma xícara de manjericão, uma colher de sopa de parmesão, meia xícara de azeite, uma pitada de sal e meia xícara de nozes. E pro tomatinho confit, 400 gramas de tomate cereja, uma cabeça de alho, dois galhos de alecrim, sal e azeite. Bate uma foto da sua TV aí, ó, pra você ficar com tudo isso, bonitinho. E a gente vai fazer a montagem, você já vai entender certinho o que que vai junto com o que. E a gente começa nesse primeiro bloco fazendo tomatinho, né, João? Isso mesmo, o tomatinho confia, é um tomate que... Porque o confia é o processo de fazer ele confitado no temperatura baixa e lento. Então, mais ou menos uns 40 minutos, no forno 150 graus, que é a dica ideal pra ele poder chegar no ponto sem queimar, sem estragar. Eu falei pro João que eu fiz esse final de semana, o tomate confia, com queijo brinco, pra comer, melequinha, né? E eu coloquei 180, quase... é, 180. O tomatinho deu certo, o João me falou, mas o queijo, gente, não. Por quê? Porque o queijo realmente ele é muito mais delicado, né? E ele torrou, ele queimou, torrou não, ele ficou bom, mas ele queimou, João. Então é melhor, cada um tem o seu tempo. É, você começa com o tomatinho, na hora que ele, você vê que ele já começou a ferver, que ele começou a dar uma murchada, isso depois de uns 20 minutos, meia hora, e dali uns 10 vai estar pronto, então você pode desligar e colocar o queijo, até deixar no forno há uns 15 minutinhos, ele vai chegar, entendeu? Vai ficar numa temperatura gostosa, não vai estar queimando, pra queimar a boca vai ser bem tranquilo. E eu vou te falar que eu queimei, hein? Queimei o céu da boca todo, juro por Deus, que eu tava com tanta fome, e eu comi tanto, tanto, e olha, não sobrou nada. Vamos lá, vamos começar a fazer pelo tomatinho. Ó, a gente vai pegar o tomatinho, o tomatinho cereja aqui já foi higienizado, então ele já tá limpinho, a gente vai adicionar o alecrim. Eu em casa não tinha, usei o sequinho, pode ser também? Pode ser o seco também. Tá, o desidratado, na verdade. Fica bem melhor com o fresco, porque o sabor agrega bem mais. Aí você pode colocar o alecrim a gosto, tá? Tá. Tem gente que gosta muito, a gente gosta pouco, e deixando ele meio por baixo do tomate. Ah, por baixo. Pra não queimar. Verdade, né? Aí você pega... A cozinha tem que ser pensada, né, João? Sim, com certeza. Se a gente fizer por fazer, que nem o Rodrigo falou, que foi um terror esse fim de semana na casa dele, porque ele fez tudo sem pensar, aí não dá certo, né? Com certeza. Aí uma dica legal é você colocar uma cabeça de alho, a cabeça de alho inteira mesmo. Tá. Você tira ela, essa talinha do meio dela, dá uma leve virada da casca, mas sem descascar e sem desmanchar a cabeça do alho. Tá. Ah, ok, eu coloquei alho descascado já, inteiro, mas descascado. Ah, deu certo também, mas assim fica mais bonito, né? Assim fica, e fica mais gostoso. Aí você corta a pontinha do alho só e deixa ele, o restante, com a casca. Cuidado, cuidado, homem. Ai, meu Deus, que delícia, gente, eu adoro o alho. Mas pra variar, pra variar eu exagerei, gente. Vocês também são exagerados na cozinha? Manda o WhatsApp aí, participa do programa, estamos ao vivo pra toda a nossa região. Manda mensagem, manda beijo, manda bom começo de semana, manda o que você tá achando da receita e manda se você é exagerado. João, eu comprei um quilo de alho. E você colocou um quilo? E eu moro sozinha. Meu Deus. Não, não coloquei um quilo, mas eu vou enfiar esse um quilo onde? Não falem. Eu vou enfiar esse um quilo onde? Eu congelei e rezei bastante. Não, vai dar certo. Vai dar certo? Vai dar certo, pode congelar. Um quilo, gente, vocês sabem o que é um quilo de alho descascado? É um saco desse tamanho aqui, ó. Aí, Mira, coloca o alho no meio. Certo. E você pode colocar umas folhinhas de manjericão também. Como essa daqui tá bem grande, você pode até rasgar ela e esparramar mais. Ela também é sempre bom ficar debaixo do tomate pra não queimar na hora de colocar no forno. Perfeito. Quero comer! Quero comer! Aí a gente vem, rega com o azeite. Azeite. Afimaria. Você não tem ideia, o molhinho que fica a hora que esse tomate amolece, mistura com esse alho, mistura com tudo isso que ele põe. Gente, é sensacional isso. Só assim já estaria bom, né? Só assim já é perfeito. Aí pode colocar um pouquinho de sal também. Bem pouquinho. Certo. Então, o único segredinho aí é a gente colocar no forno baixo. 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 Porque o confio não é nada mais que um processo lento. Tá. Antigamente, o pessoal tinha o hábito, né? Igual a minha família até hoje ainda tem o hábito de matar o porco e guardar a carne na gordura. Esse é um processo de confitar e você conserva na gordura, entendeu? Ou a carne, por exemplo, a carne do porco, até mesmo a carne do boi. Sim. Você frita ela na banha ou no que seja no óleo e vai num processo lento. Guarda naquele baixo, né? E guarda ela na gordura. Esse é o mesmo processo. O mesmo processo. Olha aí que bonitinho, né gente? Então, fogo baixo não vai fazer que nem a mira filizola. Aí podemos colocar no forno. O forno já pré-aquecido. Certo. Ok. Deixa ele direto 40 minutos, mais ou menos, e vai espiando ele em casa, né, João? Isso, mais ou menos 40 minutos. Se o forno for elétrico e tem aquela parte que é o dourador de cima, não liga aquela parte. Somente a parte de baixo pra não queimar. E vai observando. No meio do caminho, né? Mais ou menos depois de uns 10, 15 minutos, você pode dar uma mexida nele, dar uma misturada nele pra poder dar uma banhada no azeite. Muito bem. E vamos pro rápido intervalo. O SBT e você volta já já. Terrínica Prezi. Que o personal chefe João está fazendo pra gente hoje. Primeiro bloco já foi. E você trouxe aquele tomatinho de casa, né, João? Isso. Porque aqui não ia dar tempo, gente. Olha como ele fica. Já está pronto. E como é que eu sei esse ponto aí, assim, eu tenho alguma... Não, ele vai... Alguns vai estar mais murcho, vai começar a murchar. Não precisa necessariamente que todos estejam murchos. Mas a hora que começar a murchar já está no ponto. Bonito, né? Coisa linda. Ou coisa que combina, né? Que é o tomate, manjericão e o alecrim. Acho que combina muito. E o alho fica cozido também. Molinho. Agora mistura dos dois cremes. Como que é? Agora aqui a gente vai pegar primeiramente a ricota. Pega, pode ser com o auxílio de um garfo. E vai amassar ela. Bom também. Você tinha me dito que essa base de queijo, João, ela pode ser usada pra outras coisas também, né? Sim. Pode ser usada como outras receitas. Um recheio de uma torta. Um recheio de pastel, pizza. Eu tava pensando naquele... Como é que chama? Aquele de queijo com goiabada? Como é que é o nome? Romeu e Julieta. É, que fica por baixo. Isso. Sabe? Ai, gente. Tô tão lubriguenta. Não sei o que tá acontecendo. Manda mensagem aí. Você não mandou ainda? Meio dia e vinte e nove. A gente quer colocar sua mensagem no ar. Esse aqui é o WhatsApp do SBT e você. Todos os dias você pode participar, combinado, das receitas, da mala, dos assuntos do sofá. Aproveitando os profissionais que a gente traz, dando pitaco também na receita, também pote. Você gosta da pitaco na sua cozinha? Ou você fica pé da vida quando alguém tá aí em cima de você falando? Ai, faz assim. Ai, por que você não fez assim? Olha, não me incomoda. Você não manda merda? Não. Mas assim, eu fico quieto. Você faz aquela cara. Não, até que eu olho assim. Beleza, ok. Ó. É um ser espiritualizado, né? Não é um ser espiritualizado. Ó, fez, desmanchou toda a ricota, né? Fez uma, quase que uma farinha dela, né? Uhum. Aí vem com o cream cheese. O cream cheese é pra poder dar liga nela. Tá. Nossa senhora. Quem foi que inventou o cream cheese, né? Oh, coisa maravilhosa. What's up na telinha? Quem que tá aí nessa segundona? Semana de feriado, né, gente? Aqui. A Alessandra de Rio Preto. Olha que linda, Alessandra. Mira, esse chefe, João Pimenta, é maravilhoso. Amo as receitas dele. Te amo, João. Olá. Uma fã, João. Manda beijo. Um beijo, Lê. Na verdade, é a minha amiga, assim, parceira. Inclusive, a gente mora um quarteirão do outro. Sim, sim. Oh, que bonitinho. Legal, Lê. Sorte sua, hein? Morar perto dele. Eduardo, de Novo Horizonte. Boa tarde. Parabéns, João. Suas receitas são muito saborosas. Sem contar que posso apreciar várias por ser meu irmão. Ai, gente, quanta gente famosa. Grande abraço, Fabi, Eduardo e Helena. Sucesso sempre, você merece. Olha lá, todo mundo te assistindo, João. Que gostoso ser querido assim, não é? A família empresa tá assistindo. Nossa. E agora, nas festas de fim de ano, você que toma conta do negócio, como é que é? Olha, da família não. Dos clientes. Ah, entendi. Na família você vai pra comer. Na família eu vou pra comer. Agora, tipo, dia 24 mesmo, eu monto ceia. Fico o dia inteiro trabalhando. Para só no final do dia. Ah, mas tem que aproveitar mesmo, né? Que essa época é hora de ganhar dinheiro, né? Ó, Mira aí, me envolveu aqui. Você pode colocar um pouco de pimenta do reino. Certo. Simples. Essa etapa é simples. Porque se não colocar puma, pimentinha, um pouquinho de sal, fica... Ah, é. A ricota é meio... É, ela não tem gosto de nada. A ricota não tem gosto de nada. Tem gosto de água amassada, né? Enquanto você acaba de temperar, a gente já mostra como é que fica. Hoje começa uma série de Bora Lá especial, gente. Nós vamos visitar as cidades mais enfeitadas pro Natal aqui da nossa região. Se prepara, que está a coisa mais linda. E esse Bora Lá especial começa nas alturas direto de Santa Fé do Sul. Com essa vista maravilhosa de toda essa decoração. E eu estou numa roda gigante que está instalada bem aqui no centro da cidade. E ela faz parte das atrações do sonho de Natal. E todos os detalhes você confere comigo agora. Lígia, voltamos aqui pra Santa Fé do Sul, mas dessa vez pra falar do Natal. O sonho de Natal aqui da cidade já é uma tradição e é famosíssimo, né? Aqui no interior do estado de São Paulo. Exatamente. Na nossa região, nós estamos na 18ª edição. Então, nós temos pessoas que conheceram o primeiro sonho de Natal e voltam todos os anos pra ver como ficou a decoração, o que a gente tem de novidade e prestigiar toda a nossa programação. Então, revela aí pra gente qual que é a programação desse ano. Quais são as atrações pra esse ano? Nós temos toda a programação cultural que acontece aqui na Praça Salles Filho, no palco Web Camargo. Temos as atrações da Rua Gastronômica. Então, além das pessoas poderem vir aqui pra experimentar uma comida maravilhosa, que vai estar servida lá pelas entidades, nós temos também a programação que acontece música ao vivo e música ambiente, som ambiente também na Rua Gastronômica. Além de toda a decoração. Como todo mundo pode ver, a gente tem aqui uma decoração belíssima, são vários quilômetros. Toda essa decoração é feita através de sustentabilidade, porque nós estamos trabalhando aqui com garrafas PET. Só fala pro pessoal de casa quantas garrafas PET foram usadas na decoração, porque foi bastante. 5 milhões e meio de garrafas. Então, o nosso projeto, além de embelezar nosso município, nós também trabalhamos com a questão da sustentabilidade e da educação ambiental. Outra atração também que eu não posso deixar de falar, que está bem aqui atrás da gente, que eu comecei o programa lá, é a Roda Gigante, que também está a coisa mais linda, né? Exatamente. O terceiro ano da novidade, esse ano a roda está com 35 metros. Pra quem ainda não veio, a gente reforça o convite, venha conhecer, além de todas as outras atrações. Tem vários brinquedos, pras crianças tem muita decoração interativa, temos vários espaços instagramáveis, pro pessoal tirar foto, marcar aí as redes sociais, e fazer um pouquinho do nosso Natal, viajar pelas redes. Vitor, e aí, o que você está achando da decoração desse ano aqui, do sonho de Natal de Santa Fé do Sul? Boa noite. Na verdade, muito linda, como todos os anos que a gente tem vindo aqui, cada vez mais bonita, né? E é isso aí. Amanda, vocês não são daqui, vocês vieram de onde pra prestigiar aqui a decoração? De Santa Albertina, é uma cidade muito próxima, e é a tradição da nossa família, todo ano a gente vem, todo ano a gente surpreende com a decoração, muito bonita mesmo. Todo ano está diferente, tem alguma novidade? Todo ano, todo ano é encantador, a gente vem, a minha avó mesmo, ela é encantada, assim, que ela não costuma sair muito de casa, ela traz os netos, os sobrinhos, a gente ama vir aqui. Música Rodrigo, aqui é o principal evento da nossa cidade, é o sonho de Natal, ele já existe há 18 anos, e o sonho de Natal, ele é programado o ano todo. Nós temos uma equipe própria da Prefeitura Municipal, são funcionários concursados, que tem um pavilhão próprio, um local específico, onde fica o ano todo trabalhando, as garrafas pets, as decorações, bolando tudo que vai acontecer no final do ano. Nessa data, geralmente no meio de dezembro pra frente, é colocada, é acendida a iluminação, e fica até no começo de janeiro. São cerca de 50 dias que toda essa decoração fica aqui na nossa praça, nas duas praças centrais. Música Olha, eu morei 40 anos em Campinas, né? E nós aposentamos e viemos morar em Pereira Barretos, que é uma instância turística também, né? Porém, não tem uma maravilha igual essa daqui, com os enfeites tão maravilhosos quanto aqui. E como já vim outras vezes, né? Tenho parente que morava aqui, eu trouxe minha amiga pra vir conhecer. E você sempre, todo final de ano, você vem pra cá pra ver a decoração? Venho ver a decoração de Santa Fé, ela é muito famosa. Eu sou de Campinas, né? Estado de São Paulo, e tô achando lindo, é a primeira vez que eu venho, e eu nunca vi uma decoração tão linda assim, a cidade tá de parabéns. Bom, você é de Campinas, como é que você veio parar aqui em Santa Fé do Sul? É que tem uns amigos, né? Que moram em Pereira Barretos, e a gente veio visitar eles, né? E agora a gente tá fazendo um tour. E aí eles falaram tanto de Santa Fé, da decoração, aí resolvemos conhecer, né? Eu e meu esposo. E aí, o que que tá achando? Maravilhoso! Música E só lembrando, o sonho de Natal de Santa Fé do Sul vai até o dia 7 de janeiro, com programação todas as noites. Se você tiver um tempinho, passe por lá! Música Uau, que coisa mais linda essa matéria! Você viu, João? Não, maravilhosa! Não é? Eu sou suspeita pra falar que eu amo Natal. Adoro Natal! Lindo, 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 lindo! A nossa equipe arrasou nessa matéria. Rodrigo Douglas, lá em cima da roda gigante. Caramba, hein? Desafiaram a morte. Música Mostra como é que ficou, e a gente vai pro intervalo, João. Olha, depois de misturado, virou um creme, hein? Bem misturado, tá, gente? E bateu bastante com a mão, ficou desse jeito. E no próximo bloco, a gente vai pro molho pesto. Combinado? Meio dia e trinta e oito, já voltamos, já! Música Já estamos de volta, e eu reparando no retorno, que eu tô com uma perna branca. Longe do sol, João! Ai, nesse sol da gente se dá. Vai queimar um solzinho? Vai pegar um solzinho, tem dor? Ah, tem que pegar, né? Tem que pegar, né, gente? Olha aqui. Vamos ver, vamos ver se eu volto em 2024. Moreira. Vamos lá fazer esse molho pesto agora. Vamos começar com o pesto? Pra completar. Todo mundo fala muito do molho pesto, né, gente? Fala, ai, mas molho pesto é chique, molho pesto é tão simples de fazer e fica tão gostoso, não é? Muito, muito, muito. É simples os ingredientes, né? Aqui a gente vai usar manjericão, o azeite, um pouquinho de parmesão no final e nozes. E pode, quem gosta assim, pode colocar uma pitadinha de sal, mas o parmesão por si só já é bem salgadinho, então às vezes nem precisa colocar. Aqui a gente vai estar usando um mixer. Dá uma viradinha, que ele sai pro outro lado. Aí. Pode fazer num socador também. Tá. Originalmente você faz num socador, mas em casa a gente vai mais prático. A gente vai facilitar as coisas, né? Pro nosso lado. E se não tiver um mixer também, pode fazer um liquidificador. Tá. Se não tiver um mixer no liquidificador, bate na faca. Na ponta da faca. Vai, vai, vai. Paciência, meu amigo. Cozinha é amor, paciência, inteligência, dedicação, saco. A gente colocou o manjericão e um pouco de azeite. No olhômetro. É, não pode ser muito azeite, porque senão vira uma sopa. Sim. Bate só isso por enquanto, manjericão e azeite. Só isso por enquanto. Tá. Manda ver. Ah, e não bate com constância. Vai batendo e parando. Bateando e parando. Tá. Ah. Olha que coisa linda. É, ele fica lá embaixo. Ele é devagar, assim. Olha onde que vai. E ele não vai... Ele não vai alho? Não, não. Olha, eu... Vai alho. Aham. Mas assim, eu todo tipo... O paladar, muita gente não gosta, porque o alho acaba dando uma parecida, porque ele tá cru. É. Então, se você gostar, pode colocar. Tá. Mas, às vezes, por exemplo, igual eu faço eventos e tal, eu não coloco, porque às vezes tem alguém que não vai botar. Vai beijar na boca. Melhor não, né, gente? Deixa. Deixa o alho. Deixa o alho. Bateu grosseiramente, ó. Certo. Aí, agora, coloca um pouco das nozes. Nozes. Que ela vai trazer um pouquinho mais da oleosidade e da crocancinha, né? Isso. Ah, e é uma delícia, né, gente? O pês, quando você sente aquela... E coloca... O pedacinho. O parmesão. O parmesão. Não tem como ficar ruim essas coisas. Não tem. Só vai coisa boa. Bate, mate. Olha que bonito. Nossa. Ó, mira, ele ficou um pouco seco. Aí a gente coloca mais um pouquinho de azeite. Certo. Por isso que tem que ir devagarzinho. Põe um pouco e vai olhando, né? Que nem o sal. Vai acertando depois. Ai, meu Deus. Como eu amo isso. Foi? Foi. E está pronto. Pronto? Deixa eu ver. Quer pôr nesse branquinho aí, ó? O que que tem no branquinho? Era o queijo. Pode pôr aí, se quiser. Era o queijo. Pode até juntar aqui. Gente, nosso neguinho está latindo, tá? Aqui é o nosso cachorro. Nosso mascote. Que nessa hora aqui, ele faz parte do programa. Fica aqui no nosso quintal. Foi adotado pela TV. Nós somos uma empresa Pet Friendly. E ele late na hora do programa, sim. Qualquer pessoa que passa na rua, ele late. Tá? E faz parte do programa ao vivo, não é, João? Com certeza. Olha lá. E eu, hein? Hã? Encanto. Delícia. Olha que bonito. Ah, pelo amor de Deus. Tá pronto o nosso molho. Pelo amor de Deus. Boa. E agora a gente vai montar naquele prato branco. Isso mesmo. Do jeitinho que você serviria em casa. É isso, João? Isso mesmo. Tá. Quer tirar isso, pode tirar. Tem que esperar o tomate esfriar pra montar? Sim. É? Porque senão vai desandar. Tá. Ó, a gente vai precisar de uma forminha de bolo inglês. Tá. Tenho. Ou pode ser uma tapoar quadrada, alguma coisa assim, uma vasilha quadrada. Você vai meio que moldar isso? Isso. Aí você coloca um saquinho. Eu gosto de usar saquinho em vez de plástico firme, que o plástico firme pode rebentar. Tá. Então eu peguei um saquinho, abri o saquinho, coloquei o saquinho, coloca na forminha. Olha que dica boa pra você fazer no fim do ano. De bolo inglês. A gente vai vir com o creme. Meu Deus do céu, agora eu entendi o que você vai fazer, eu não tava entendendo, mas agora eu entendi. A gente vem com, pega metade do creme e vai colocando na forma. Certo. Certo. Jesus amado. Coloquei metade do creme. Pra poder ficar mais fácil de você esparmar ele, você molha as costas da colher com azeite. Ah. E vem passando, que aí você consegue alisar com mais facilidade. Isso. Nada, né? Nada como a dica do chefe, né, gente? Eu já ia meter o dedo se tivesse em casa. Ó, mais um pouquinho pra poder finalizar. Azeite nunca é demais? E sem contar que, justamente, azeite nunca é demais. Ai, eu quero comer! Ai, o Douglas me assustou com o meu grito. Gente, segunda preta, eu tô desde sábado sem comer, esperando esse terreno do João. Ó, feito esse processo, a gente vai vir pegar um pouco do molho pesto. Tá. Vai fazer o recheio. Nossa. Gente, por favor, façam essa receita. Depois vocês mandem aí as fotinhos e tudo mais. Porque, olha, é simples, é fácil, é barata e você vai arrasar. Quando você vai participar de Natal na casa de alguém, né? Aquela coisa de, ai, cada um leva um prato. Não tem essas coisas? Aí todo ano você leva a mesma coisa, né? Mesma coisa, aquele peru seco, que não desce, que você tem que tomar com aquela sidra ruim. Vamos mudar esse Natal, gente. Vamos ressignificar o Natal. Faz um churrasco, faz uma feijoada, faz um terreno também. Colocou o pesto, o tomate em confe que já estava pronto, frio. Ó, os galhinhos que eu coloquei, igual eu coloquei no outro. Sempre o baixo, tá vendo? Não queimou, eles murcham assim mesmo. Aí você coloca o tomate confe. Coisa linda. Olha isso, coisa mais fofa. Não tem como ficar com esse negócio, gente do céu. Você sabe se esse molho pesto, se tudo isso pode ficar guardado na geladeira por uns dias, pode ser congelado, como é que pode? Você sabe disso? Pode, a terrine pode congelar, não por muito tempo, porque tudo que fica congelado por muito tempo, não perde o gosto, né? Porque é tudo natural, não tem nada de conservante. O molho pesto, você pode guardar ele por mais de mês, porque é uma conserva quase. Vou chamar a break, você vai fazer mais alguma camada ou não? Aí aqui finaliza. Daí você pode ir finalizando no intervalo, a gente vai chamar e já mostra pra você. Combinado? Vamos experimentar já já. SBT e você é o programa mais completíssimo da nossa região. Gente, a Celina foi até o calçadão aqui de São José do Rio Preto pegar um recadinho de Natal. Olha só. Um Feliz Natal pra toda a minha família, pros meus amigos, que é meu vizinho ali, que é a dona Luzia, a Miria e o Gordinha, a dona Luzia e a família dela. Entrar o ano com muita saúde e paz e harmonia, é o que eu quero. Não tô nem pensando no presente. Paz em primeiro lugar, né? A paz e harmonia e saúde. Eu queria convidar a minha bisa, que tá no hospital internada, passar o Natal com a gente. Queria que ela melhorasse, pra ela poder passar o Natal com a gente, né? Pra mim é muito importante reunir minha família, ter um almoço. É a única data que a minha família realmente se reúne. Se eu pudesse pedir um presente pra Pai Noel, seria minha bisa melhor em casa. Vou mandar pra minha família, agradecer bastante por esse ano, muito bom, bastante conquista. A importância do Natal pra mim é passar com a família, reunir todo mundo, fazer um almoço legal. Eu quero mandar uma mensagem nesse Natal pro meu esposo e mandar também pra toda a minha família. Pra mim o Natal é uma data muito especial. Ah, podia ser todos os dias. Papai Noel, eu quero ter um presente, mas em especial, Papai Noel, que o senhor nos traga bastante saúde e paz. É desejar um Feliz Natal a todos os rio pretenses, que a gente ama muito. E desejar também pro meu pai. Sei que ele tá meio distante, né? A gente sente muita falta dele. Mas assim, essa magia do Natal a gente queria se reencontrar de novo. Sabe que a gente tá um pouco distante. Mas nessa magia do Natal eu queria ele mais pertinho de mim novamente. Ah, é um momento muito especial. A minha família sempre esteve junto, né? Só que esse ano a gente tá um pouco mais separado. E eu queria essa magia do Natal novamente na minha família. Pra estar reunindo todo mundo. E é isso que eu acho importante. E aí, tá vendo só? A gente pensa tanto na família, né? Quando vai chegando o final do ano. E realmente é o que importa, né? É o que tá no nosso coração, quem tá do lado da gente, né? Seja a sua família formada por 100 pessoas, por 10 ou por uma, é família. Olha que lindo! E agora? Agora, vamos só dizer... A gente colocou... É bom levar na geladeira por uns 20 minutos pra ela ficar um pouco mais firme. Certo. Aí a gente desenforma. Nossa! Arrasou! Gente do céu! Olha isso! Desenformou, dá uma limpadinha no prato pra ficar mais bonito. E agora vai uma decoradinha. Aí você vem com o restante dos tomatinhos confins que sobraram e coloca por cima. Nossa senhora do parecido! Quando você pensa que já acabou, fica melhor ainda. What's up na tela? Vamos ver quem que tá aí enquanto o João monta aqui nossa terrine. É o Guilherme de São Paulo. Olá, mira querida! Estou em São Paulo curtindo vocês aqui. E parabéns para a cidade de Santa Fé do Sul pela decoração de Natal. Você viu, Guilherme, que coisa linda? Muito obrigada pela audiência. Um beijo! Valquides, Souza, Paraíba. Gente, boa tarde! Esse programa é um achado! Olha! Amo as receitas e toda essa atmosfera cheia de alegria. Abraços! Eu sou daqui da cidade de Souza, na Paraíba. Uau, que legal! Olha só, nossa audiência tá indo cada vez mais longe. Que lindo, lindo, lindo! Muito obrigada! Um beijo! Poliana de Passos, Minas Gerais, gente! São Paulo, Minas, Paraíba. Parabéns, meu irmão! Você é o melhor, como sempre, arrasando. Aprendeu a cozinhar comigo. Olha lá, Poliana. É minha irmã. Olha a Poliana tirando os molhos. Irmã, irmã, acabei de falar bem da família Poliana. Olha que lindo! Eu não vou comer. Eu não vou comer porque isso é uma obra de arte, não é uma terrine. João arrasou! Pronto. Meu Deus! Dá pra decorar com um manjericão, uma escova. Fala comigo! Vamos embora! Vamos! Ai! Gente, e agora? Vou servir você. Vamos ver você. Essa maravilha! Caraca! Mário Bros! Morra! Que inveja! Você comendo essa sua marmitex, meia boca aí, meio gelada. Ai! Né? O que eu vou fazer, Fih? E agora? Eu passo no pão? Agora você passa no pão. Então eu vou passar neste. Olha aqui, gente. Vou cortar um pedacinho aqui do tomatinho. Um minuto pra encerrar. João, manda beijo pra quem você quiser, enquanto eu mastigo esse pedaço aqui. Só quero agradecer mais uma vez ao SBT e à Mira pelo convite novamente, né? Sempre um prazer enorme. Nossa! Manda um abraço pra todo mundo que tava nos assistindo, pra minha família lá de Minas, pros meus amigos. Tá certo, tá explicado. É mineiro, né, gente? É, uai. Mineiro cozinha bem, uai. Olha aqui, olha aqui! Tá? Chora, bebê. Quando a gente começa a beia-semana assim com o pé direito, né? Arrasa, ó. Arrasa. João, muito obrigada mais uma vez, querido. Sucesso pra você. Um ótimo final de ano. Obrigada. Eu te agradeço. Arrasou. Muito obrigada. E eu vou morder e dar tchau, porque eu não vou parar mais de comer isso. Te espero amanhã. É dia de signo. Com o Yuri. Tá aprovado? Hum, eu vou se morder de novo. Parabéns. Não consegui. Delícia! Só faz. É sensacional. Sensacional. Coisa boa, te comer até com nariz. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.